Lararaiá A dor Sobe pras trevas O nome A obra Imortaliza A morte Benza o espírito A brisa Traz a música Que na vida É sempre a luz mais Forte Ilumina a gente Além da morte Vem a minha Música Vem No ar Ouve De onde estás A minha surpresa Eu pensei Talvez não seja O lugar Vem a minha Música Vem sentando o povo As lágrimas Que no do chão Sofrem demais Que ajuda o mundo A viver em paz Que no do chão Sofrem demais Que ajuda o mundo A viver em paz O corpo A morte A morte leva A voz Some na brisa A dor Sobe pras trevas O nome A obra Imortaliza A morte Benza o espírito Benza o espírito A brisa Traz a música Que na vida É sempre a luz Mais forte Que ilumina Ilumina a gente Além da morte Vem 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 Voar Vem Onde Onde estás A minha surpresa Eu nem sei, talvez não seja a única Vem a minha música Vem separar um pouco as lágrimas Que todos já sofrem demais Que ajuda o mundo a viver em tal Que todos já sofrem demais Que ajuda o mundo a viver em tal Que todos já sofrem demais Que ajuda o mundo a viver em tal Que todos já sofrem demais Que ajuda o mundo a viver em tal E quem não precisa, não vai Aprenderá, me ajuda a libertar E quem não precisa, não vai Aprenderá, me ajuda a libertar